Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. E aí, tudo bem com vocês? Por aí, né? Comigo, Marquinhos Matilde, cara preta, número 7. Tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus. E o Cotô, o Cotô acabei de sair aqui de Jubalão. Tá entrando aqui na linha? Eu vou virar vocês pra frenteira, ó. Sem choradeira, sem delongas, vocês viradinho aí pra frenteira. Olha lá a pedra, olha lá. Chegando um nevoeiro ali, ó, pode ter mais doido. É. Vamos aqui então ali pra Sevilha, fazer nossa carguinha lá em Sevilha. Estimativa de chegada lá por volta das 5 horas da tarde. Vamos ver se carrega, né? Não sei. Não sei se carrega ou se descarrega ou se não. Só sei que nós estamos indo embora aqui já. Obrigado por ter te agradecido. Não sei, dia preferência pra eles. Vamos lá, hoje aí é que dia? Dia 11, né, gente? Dia 11 de abril, né? 11 de abril de 2023, né? Meio do ano tá caminhando aí. Passando aqui escorregante leve aqui na Avenida Príncipe de Astúrias. Obrigado por ter te agradecido. Obrigado por ter te agradecido. Gente, eu não vi aquela motoquinha aqui do meu lado, hein? O pessoal é... Ai... Não tem noção mesmo, não. Não vi. Céu, Zulim, Zulim, meu filho. Céu, Zulim, Zulim aqui. La Línea La Concepcion. Aqui na... Beira do Mar Mediterrâneo. Tô de olho no espelho. O que que tem um cara aqui do meu lado, que não é uma toquinha. Agora passou pro lado de cá. Esse cara deixa a gente doidinho, pô. Esse doidão aí, acelerando aí. Defender. A nova Defender. Atravece a rotatória, pegando a segunda saída. Ah, avançou o sinal aí, hein, Defender. Avançou o sinal vermelho, hein? Avançou o sinal vermelho, né? Ingredientes. Ali tem um restaurante É uma lanchonete brasileira Que abriu ali Comi duas coxinhas lá Tomei um café com leite também A 450 metros Entre na rotatória Pegue a quarta saída Diz ela que manda vir as coxinhas Vem de Portugal Vem de Portugal Será ela que fazia? Não, vem lá de Portugal Manda vir de lá Pra ela fazer dá muito trabalho E não tem tempo E realmente Pra fazer coxinha dá trabalho Entre na rotatória E pegue a quarta saída Pegue a quarta saída É a vontade Dá um mergulho Olha, tem gente na praia ali Ó Água Essa mulher de top lesa ali Doidona Essa água aqui não é fria? Entre na rotatória E pegue a terceira saída Pegue a terceira saída Sou Zé ali na pescaria A 300 metros Entre na rotatória E pegue a terceira saída Olha o avião descendo ali Entre na rotatória E pegue a terceira saída Pegue a terceira saída Vamos fazer a carga Vamos fazer a carga ali em Sevilha E ir pra Portugal Passando por Beja Passando por Beja Dá uma estradinha Meio cabulosa ali Entre na rotatória E pegue a terceira saída Campamento Deve ser já outra cidade, né? La Linha de la Concepcion Ficou aqui no espelho Aqui tem um restaurante brasileiro Por aqui a fora Menu 11 euros Aqui que não tem lugar Pra estacionar caminhão Porque senão eu parava, viu? E aí? E aí? Aqui, olha Ressoura no Brasil Olha o carro que está fechado ali hoje Ressoura no Brasil 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 Atravesse a rotatória pegando a segunda saída Pegue a segunda saída Ressoura no Brasil 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 Agora aqui já é a cidade de San Roque Ressoura no Brasil 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 Tem esse parque aqui também Aqui a direita, aqui onde é que está entrando esse caminhão aqui? Esse contentor Estou falando que eu passei aqui, sabe? Estava cheio O gajo estava lotado Eu tive que ir lá para cima para a P7 Bom pessoal, mas eu acho que eu vou passar a régua para achar a conta nesse vídeo, viu? É daqui que eu vou passar a régua aqui da A7 aqui em San Roque Sul de Espanha Estamos perto de vocês Aquele like com o dedão para cima para fortalecer a nossa amizade cada vez mais Lembre-se, se for beber, não diria, não diria, não beba E tudo de bom para quem acompanha o Marcão Para quem acompanha também, Marcão no Estradão lá no Instagram Também no TikTok Me acompanha lá também, minha gente, tá bom? Se você gostou do vídeo, mas não está inscrito, se inscreva aí, tá bom? É de graça, minha ovelha Deus te abençoe Fiquem todos na paz do nosso Jesus Cristo Amém E fui Fiquem todos na paz do nosso Senhor Amém